A esse seu buraquinho É tão lindo, mas ninguém vê Fica aí escondidinho Na parte de trás de você Ah, como eu desejo Lambê-lo E sentir o seu sabor Com brilho de beijos Deixa vai Por favor Esse seu buraquinho Foi feito pra mim Então me deixa entrar Até o fim Oh yeah Yeah Este seu buraquinho Está difícil demais Eu quero esse seu buraquinho Da parte de trás Por mais que eu te peça Você diz que nunca vai dar E não quer nem conversa E não quer nem tentar Então eu juro que paro Se doer Eu paro de pôr Mas você diz que é mentira E que por trás Não se faz amor Vai se empurrar Oh yeah Esse seu buraquinho Foi feito pra mim Então me deixa entrar Até o fim Oh yeah Ah, 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 ah Yeah Este seu buraquinho Está difícil demais Eu quero esse seu buraquinho Na parte de trás Eu vou ser carinhoso Como fui Quando transamos na frente Lembra? Não lembra? Se passar a cabeça O resto passa Consequentemente Necessariamente Sim, está lá na primeira Eu passo gel E tento de novo Rita Lee foi quem disse Dói Mas é gostoso Oh yeah Esse seu buraquinho Foi feito pra mim Então me deixa entrar Até o fim Oh yeah Ah, ah, ah Esse seu buraquinho Está difícil demais Eu quero esse seu buraquinho Na parte de trás Oh, da 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 parte de trás Tchau, tchau